Com quantos bolsonaros você faz um impeachment? Maravilhoso! Salve, gente boa! Estamos aqui começando mais uma das nossas sessões Quintas-feiras ao meio-dia, onde eu trago aqui conteúdos relacionados ao meu rolê na música Vocês já sabem, vocês já estão juntos E essa semana eu vim responder as perguntas que vocês me fizeram ali no stories do Instagram Pedro Lucas, seria possível amore nas plataformas digitais? Pedro, não sei porque Amore, pra quem não sabe, é uma canção que eu fiz de encomenda junto com Beto Vilares Pra um filme do Sérgio Machado chamado Cidade Baixa Pra você que gosta de cinema nacional, vai atrás porque é maravilhoso esse filme Grandes atores, Lázaro Ramos, Wagner Moura, Alice Braga E eu fiz uma música pra cena que ela tá no Polydance E algumas músicas, na verdade, desse filme E Amore, surpreendentemente, essa canção do Polydance Muitas pessoas gostam Quem sabe, mas a gente teria que realmente gravar novamente ao estúdio Fazer uma sessão para isso E a gente também teria que pedir várias autorizações Mas se vocês pedirem muito, 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 quem sabe a gente não corre atrás disso Ué, ué, ué Rezende Zé Acho que é isso Tem vontade de gravar alguma do Balão Mágico? Eu tenho Balão, né gente? Meu pai é o compositor das músicas do Balão Mágico E é meu pai, enfim, seria uma grande... um abraço gostoso pra ele gravar algo dele Importante pra mim É meu mestre, meu pai, enfim, eu ia amar gravar uma do Balão Já pensei algumas vezes nisso, ainda não encontrei, mas eu... tem uma que eu amo de paixão Que é... Ei, ovelha pitar Tim, tim, pom, pom, tim, tim, pom, pom Pelo caminho O trem já vai chegar O trenzinho do Balão Mágico Quando em Colômbia Ah, cameloso Você acredita que tem um show marcado na Colômbia? Tô muito, 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 muito empolgada E esperando muito que dê certo esse show Porque na pandemia, na situação que a gente tá Nas manifestações que tão acontecendo na Colômbia As coisas tão super intensas Então eu não sei se vai cair, se vai acontecer Mas eu tô rezando muito e parece que vai acontecer Acho que é... ali em agosto, se não me engano Colômbia, Bogotá, tô chegando Jamenson PS Como você consegue ter um controle de voz surreal? Surreal, acho que é isso que ele falou Eu tô aprendendo, né, amigo? Ainda tô, tenho muito o que aprender Assim, a voz é um músculo Tem que cuidar, tem que exercitar Eu não acho que eu sou a melhor Pessoa pra falar em exercícios vocais Mas eu estudei, assim Eu fiz aula de canto bastante Aprendi um pouco de técnica erudita, lírica Técnica popular Mas, honestamente mesmo, assim Foi na rua que eu aprendi a lidar com esse meu músculo Assim, a entender a intimidade da minha voz É muita intimidade, né? Você entendendo onde você chega O que você é capaz O que você não é capaz Acho que cantar, cantar muito Cantar exaustivamente ajuda muito Grátis, grátis A sua música é trilha de um romance platônico Há 12 anos Gente Que babado Que babado Vamos tirar de rosca aí Esse platônico aí Vamos acontecer Luca RV20 Por que fazer arte no Brasil é tão mal julgado? Ó, uma boa pergunta Não é considerado, né, um trabalho Um ofício real Não tem apoio, não tem suporte Não tem respeito Então, realmente, fica ali encostado as moscas Eu acho que a arte no Brasil é uma coisa Sem respeito, infelizmente, ainda Não há uma consideração A altura do talento dos artistas no Brasil E é engraçado, porque Muito se recorre aos artistas no Brasil Para se falar do Brasil Fora do Brasil, né? A música, a arte em si É dinheiro, é PIB É força cultural E, no entanto, não há, de fato Um investimento real Especialmente no nosso governo atual Então, fica aí uma pergunta para todos nós Para todos nós pensarmos E ficarmos instigados mesmo Sobre esse assunto E quero, Eloy Primeiro dizer que tu é foda Sou muito cadelinha tua Saber qual é a melhor coisa de sair em turnê Sair em turnê é divertido Primeiro de tudo Primeiro porque Eu só ando com gente boa Minha banda, a equipe É tudo gente muito fina É família mesmo A gente já tem um grau de intimidade muito grande Então é muito divertido Que é em turnê Viajar entre amigos Fazendo o que a gente mais gosta de fazer Que é som Então, a gente se diverte Muito Tem muitas coisas para serem descobertas Comidas Culturas Línguas Paisagens Sei lá É a coisa que eu mais estou com saudade Agora, nesse momento Alan Charles 13 Céu O que você gosta de fazer nas horas vagas? Eu gosto de fazer muitas coisas, Alan Muitas Eu gosto de ler Eu gosto de fazer essas coisas triviais Que as pessoas fazem Eu curto cozinhar também Eu gosto de me sentir inteira aqui Com os meus filhos também Mas eu também gosto muito de Por exemplo, ultimamente Eu tenho me dedicado a uma coisa Que eu sempre apreciei Que é cosmética e perfumaria natural Então eu ando estudando muito sobre isso E fiz curso até de cosmética natural Já fiz mais de um curso E ando fazendo essas pesquisas De pirâmides olfativas Essas coisas todas Misturando aromas E é uma coisa que me interessa Profundamente, ultimamente Pinheiro Ricardo, 19 Você conheceu o Sabotage? Sim Conheci o Sabotage Voltando ali no começo do meu primeiro disco Eu estava gravando Eu já conhecia o Tejo e o Rica Que são do Instituto Que estavam envolvidos com o Sabota E eles me chamaram para cantar Dama Tereza E o Sabotage estava lá gravando E eu pude conhecer aquela figura fantástica Dei um abraço Um abraço como se nós fôssemos amigos De anos Ele foi muito gentil Muito doce E me fez me sentir em casa Assim com ele Rodrigo Vazquez Você toca algum instrumento? Rodrigo, eu toco bem mal Toco piano Aprendi E tocar piano até é legal Num determinado momento Mas essa rebeldia adolescente Me fez não querer mais tocar piano E aí eu acabei perdendo um pouco Da técnica boa que eu tinha aprendido Mas eu toco Eu consigo me acompanhar E consigo principalmente Achar os acordes que eu quero achar Quando eu estou compondo Então a função do piano Para mim é mais essa É mais para me apoiar Harmonicamente nas minhas melodias Do que de fato eu me acompanhar tocando Disco próximo quando Como terá físico Edésio de Castro Disco próximo está chegando Temos notícias Provavelmente para final de setembro A gente começa a dar novidades aqui E se vai ter físico Creio que não Não tenho certeza Não Vinil sempre, gente Vinil sempre Sempre eu vou dar um jeito de fazer vinil Não tenho Mas assim O físico, o CD Acho que não mais Não tenho certeza Mas acho que não O Felipe R Como é ser casado com o músico produtor Babado Não tem hora que eu quero matar E ele também quer me matar Ótimo Deixa eu ouvir Não precisa não Vamos embora Não Que vamos embora, cara Deixa de ser O grosso Fala sério Que bicho grosseiro Ah, é isso, gente É vida Vida sendo viva Assim como a de vocês É a mesma coisa É amor É briga É confusão É aprendizado Muito CD Acho que a gente precisa falar disso As coisas não são perfeitas Ideais As coisas são como são E a gente está se construindo junto Assim Eu estou aprendendo Ele está aprendendo Então é muito interessante A gente aprende muito junto Trabalhando E funciona Ao mesmo tempo Acho que o fio condutor Da nossa relação É a admiração Mútua Então é por isso que funciona Jota Mata Crenac Mais você Mais Rael De onde partiu a ideia De um encontro tão lindo E simbiótico? Bom, primeiro de tudo Eu tenho que dizer Que foi uma honra enorme Fazer parte desse projeto lindo Eu sou louca pelo Crenac De fato Quando eu soube Dessa participação Fiquei em choque Que isso poderia acontecer Que poderíamos ter a presença Desse ser Fantástico Iluminado Necessário Importante Realmente foi um privilégio enorme E eu só tenho a agradecer ao Rael Foi ele que me chamou Aconteceu através De admiração mútua Acho que tanto eu quanto ele Nos curtimos E isso começou já Quando eu fui entrevistá-lo ali No programa da Lab A gente trocou ideias Sobre fazermos algo juntos E ele é um cara Que conhece minha obra Assim, mesmo Ele canta tudo Ele canta muito Ele tem um talento enorme Enfim Pra mim foi realmente Um grande presente E que faz sentido Não é uma coisa descolada Da minha carreira Assim, o som do Rael Eu me conecto Gosto E me senti muito afim Familiarizada De entrar ali Naquele flow Foi só alegria, gente Essas foram as perguntas Mas na verdade Foram muitas perguntas Então a gente vai fazer Um segundo vídeo também Uma parte 2 Respondendo Certo? Fiquem ligados Tchau 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 Tchau